Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Isaías capítulo 64, versículo 8. Do barro nasce a arte, por meio do amor das mãos de nossos dedicados oleiros. Essa frase, curiosa mas cheia de verdade, está num anúncio de uma famosa oficina de cerâmica. Afinal, quem já viu um vaso de barro ser moldado, sabe que essa é uma tarefa que exige trabalho e atenção minuciosa do oleiro. Cada vaso, que é único e singular, carrega o sentimento e a dedicação do artista, por meio de mãos presentes e cheias de cuidado. Portanto, do barro, preciosa a arte é criada. Há mais de 2.500 anos, o profeta Isaías já compreendia a força da imagem de um oleiro trabalhando sobre o barro como forma de demonstrar o relacionamento cuidadoso e amoroso de Deus para com o ser humano. Estamos completamente nas mãos de Deus, sendo incapazes de, por conta própria, moldarmos a nós mesmos. Essa relação de total dependência do ser humano para com o oleiro é expressa pelo profeta Isaías quando ele diz, Tu, ó Senhor Deus, é nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por Ti. Essa simbologia bíblica nos ensina que o pecado nos torna frágeis e quebradiços como o bairro. Aflições e sofrimentos impactam nossa vida física, espiritual e relacional. Caímos em tentações e somos abalados diariamente pela ação do pecado que teima em tentar nos destruir e afastar de Deus. Mas, como diz o profeta, Deus nos toma em suas mãos e nos reconstrói, dia a dia, com seu cuidado, proteção e amor. E Deus quer ir além. Como um Pai misericordioso, Ele nos molda para sermos transformados em vasos preciosos. Como escreve o apóstolo Paulo, Deus faz de nós instrumentos seus, para que possamos levar a outros o maior tesouro dado à humanidade, a boa nova da salvação e do amor revelado em Jesus. Oremos. Querido Deus, como o bom oleiro que cuida de nós, Tu nos transformas de miseráveis pecadores em vasos santos, habita em nós para que sejamos instrumentos Teus na propagação do amor redentor de Jesus. Amém.